Joguei tudo fora o que era seu E vou pôr as coisas no lugar Tirei do meu peito essa paixão Cansei de sorrir pra não chorar Vou me dar a chance de esquecer Beijar outras bocas por aí Eu juro que agora é pra valer Do jeito que tá não pode ser Se é bom pra você não foi pra mim Não vou ficar Olhando o sol se pôr A vida passa e não tem graça Se não for por amor Não vou chorar Não vou voltar atrás Eu me entreguei Só eu me dei Só eu amei demais Vou me dar a chance de esquecer Beijar outras bocas por aí Eu juro que agora é pra valer Do jeito que tá não pode ser Se é bom pra você não foi pra mim Não vou ficar Olhando o sol se pôr A vida passa e não tem graça Se não for por amor Não vou chorar Não vou chorar Não vou voltar atrás Eu me entreguei Só eu me dei Só eu amei demais Não vou ficar Olhando o sol se pôr Olhando o sol se pôr A vida passa e não tem graça Se não for por amor Não vou chorar Não vou voltar atrás Eu me entreguei Só eu me dei Só eu amei demais Só eu amei demais